O Brasil lança a linha 2018 da versão topo de linha do A3 Sedan Nacional, o Ambition, o qual chega com um facelift externo e diferenciais como um motor 2.0 turbo de 220 cv com transmissão S-Tronic de 6 marchas. O conjunto acelera o Sedan de 0 a 100 em 6.9 segundos para atingir uma máxima de 250 km por hora. Consumo segundo em método é de 10.3 km por litro de gasolina em cidade e 12,8 em estrada. O interior do A3 Sedan Ambition tem como diferencial o Virtual Cockpit, um painel totalmente digital e configurável, que é um item opcional, custa R$ 16.500 dentro de um pacote que congrega também o sistema de navegação. O preço da versão básica do A3 Ambition é de R$ 156.190. Com o painel digital, o preço dele vai para R$ 172.690. A seguir vamos reproduzir o vídeo oficial de lançamento onde são mostrados os detalhes do modelo do A3 Sedan Ambition 2018. A3 Sedan Ambition é de R$ 156.190. Um dos grandes destaques da versão Ambition é o Audi Virtual Cockpit, uma tela de instrumentos de TFT totalmente digital com 12,3 polegadas, que mostra as informações mais importantes por meio de gráficos de alta resolução, com grande detalhamento e efeitos sofisticados. É o primeiro compacto premium a oferecer painel de instrumentos digital no mercado brasileiro. O dispositivo está disponível opcionalmente e combina as funções da central MMI com o painel de instrumentos. Os bancos têm forração de couro sintético e os dianteiros são esportivos, proporcionando maior apoio lateral nas curvas feitas em velocidade elevada. A versão Ambition é equipada com motor 2.0 TFC de 220 cv de potência. O torque do 2.0 é de 350 Nm, entre 1.500 e 4.400 rpm, o que garante respostas imediatas do acelerador e uma condução suave em qualquer velocidade. A aceleração de 0 a 100 km por hora, que a representfinida do acelerador se Obrigado por assistir.